O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Bandidos armados assaltam dois supermercados em Nova Resende. Aconteceram dois assaltos em supermercados na cidade de Nova Resende. Segundo uma das vítimas, dois homens chegaram no supermercado Primos, localizado na Rua Coronel Joaquim Firmino da Silva, no bairro Vilipe, em uma motocicleta Titã Prata. E enquanto um aguardava do lado de fora, o outro entrou e anunciou o assalto com um revólver, possivelmente calibre .38. O suspeito não teve acesso ao dinheiro do caixa, levando apenas carteira pessoal da vítima. Logo depois, eles fugiram, sentindo a saída de Muzambinho. Durante rastreamento, a polícia militar passou em frente ao supermercado Silva Ferreira, localizado na Rua Vereador Azarias Augusto de Assis, quando uma testemunha contou que tinha acabado de ser assaltado e passou as mesmas informações dos criminosos do fato anterior. Neste caso, eles renderam a vítima, levaram um cheque preenchido no valor de R$ 1.757, R$ 400 em espécie e R$ 3.000 do entregador, fugindo em seguida, sentindo a mata do sino. Os policiais realizaram rastreamento e cerco e bloqueio para localizar os suspeitos que até o momento não foram encontrados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magai, veio a TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar! A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma